O meu amor gostou Sua cor predileta E os meus cabelos são Como plumas em suas mãos Meu carinho gostosinho Como um ninho bem quentinho Ele gosta e o seu corpo é lindo De se ver no espelho Café, fresquinho, trelinho e se adoçar Olhos de mulher O meu amor gostou E era pra gostar Eu planejei a melhor Arma para conquistar Sei o que ele gosta Sei o que ele quer E conquistando assim Eu me sinto mais mulher Meu carinho gostosinho Como um ninho bem quentinho Ele gosta e o seu corpo é lindo De se ver no espelho Eu sei, eu planejei assim Mas sempre mais Olhos de mulher Meu carinho gostosinho Como um ninho bem quentinho Ele gosta e o seu corpo é lindo De se ver no espelho Eu sei, eu planejei assim Mas sempre mais Olhos de mulher Meu carinho gostosinho Cafézinho Armas para conquistar Meu carinho gostosinho Cafézinho Armas para conquistar Obrigado